Olá pessoal, tudo bem? Bom meninas, antes da gente começar o vídeo já clica muito no gostei e se inscreve no canal se você é novo por aqui E hoje gente, a gente vai falar de uma coisa muito legal Que na verdade, o nosso canal essa semana chegou a 4 mil inscritos E quem me acompanha nas redes sociais viu que eu fiz uma postagem falando, agradecendo vocês E como nem todo mundo me segue nas redes sociais Eu queria aproveitar para agradecer todo mundo aqui no canal Muito, muito obrigada pelo carinho, por estarem aqui comigo, a tantos novos que chegaram nos últimos meses Muito, muito obrigada, eu fiquei muito feliz mesmo Eu fico muito feliz com as mensagens de carinho que vocês mandam para mim Por saber que vocês gostam realmente do canal Porque tudo que passa aqui no canal, que sai no blog ou que sai nas redes sociais É feito com muito carinho por mim, então eu leio sim todos os comentários Às vezes eu só não tenho tempo de responder a todo mundo Mas eu fico muito feliz mesmo com todas as mensagens de vocês Então muito, muito obrigada aos 4 mil corações que estão aqui hoje com a gente no canal Muito obrigada de verdade E como forma de agradecimento, eu resolvi fazer esse vídeo aqui que nada mais é do que um sorteio Gente, eu vou sortear dois kitzinhos de uma necessairezinha com um monte de coisa dentro Que são essas necessaires aqui, ó Uma vai ser sorteada aqui no canal e a outra lá no Instagram Então vamos às regrinhas daqui a pouco Primeiro eu vou mostrar para vocês o que tem em cada necessaire Para você saber o que você pode ganhar, né? Uma das necessaires vai ser sorteada aqui no canal Então vai ser essa necessaire preta aqui, ó E dentro, gente Assim, gente, todos os itens eu escolhi com muito carinho para vocês Eu espero muito que vocês gostem de tudo E assim, vem essa necessaire, né? No kit Vem também esse lencinho umedecido da Rica Que é esse amarelinho aqui O cheirinho dele é muito bom E ele é decorado com cupcakes e coisas fofas que a gente adora Vem também essa paleta da Ruby Rose Que quando eu fiz resenha essa semana aqui no canal Vocês adoraram E então eu falei, por que não, né? Presentei elas também com a palhetinha Essa palheta aqui também está lavinha Essa daqui é a Nude Essa daqui não tem resenha aqui no canal Fiz de duas outras que eu não vou sortear Essa daqui é a Nude Ela tem cores bem neutras São uma, duas, três sombras opacas E o restante são brilhosinhas Mas são lindas E a qualidade, como eu já falei para vocês Dessas paletas aqui É maravilhosa O sortudo também vai ganhar Esse batom aqui da Ricoche Esse aqui é o Glam Ele é maravilhoso Essa cor é muito, muito linda Vai também Essa base aqui da Ruby Rose Essa base aqui é a L4 Eu espero aí Na verdade a cor, gente Foi um pouco complicada Porque eu espero que atenda aí A maior parte das meninas Eu sei que não vai atender todo mundo Me desculpem Mas é porque não tinha como eu ver muitas cores, tá? E os últimos itens que vão São esses esmaltes aqui Esse aqui, gente Eu escolhi porque eu uso muito aqui no canal E toda vez que eu uso Vocês me perguntam qual é o esmalte que eu estou usando Então, o primeiro é esse aqui Esse aqui é o da Preta Gil O Amo Soul Sempre vocês me perguntam Quando eu uso esse esmalte Ele é lindo, lindo É um azul muito bonito E também vai esse aqui da Hitz Que é uma marca que eu adoro Eu adoro os esmaltes deles A qualidade é muito boa Pelo menos para mim Ele segura super na unha E a cor que eu escolhi É o Viagem Que ele é cremoso E também é um que eu uso muito aqui no canal E vocês sempre me perguntam E esse é o primeiro kitzinho Então vai dentro dessa necessaire linda É claro, gente Também que eu esqueci de falar, tá? Esse sorteio só é válido Para quem mora no Brasil Se você mora fora do Brasil E acompanha o meu canal Me desculpa Eu prometo que futuramente Eu faço um outro Onde eu possa mandar para todos os lugares, tá? Mas no momento Eu só vou poder mandar para o Brasil Então é isso O primeiro kit é esse Esse aqui vai para o canal, tá? E a necessaire que eu vou sortear lá no Instagram Essa outra aqui é igualzinha, tá, gente? Só que essa daqui é verde Também é transparentezinha Ela é maravilhosa E eu gostei, gente Porque é grandona A gente pode botar um monte de coisa dentro, né? E nela, gente Como eu falei Os itens são um pouco diferentes, né? O leão de sumidecido É esse aqui também da Rica A decoraçãozinha dele é de sorvete e bolinho Que eu também achei linda Ele também é muito bom para levar na necessaire A palhetinha que vai, gente O sorvete do Instagram também vai levar uma palhetinha Essa daqui é a natural São tonzinhos brilhosos também E tem uma, duas, três Quatro cores opacas nessa palheta aqui Também é maravilhosa Para quem está vendo esse vídeo aqui e não conhece Tem resenha dessa palhetinha aqui no canal Então eu vou deixar linkado aqui em cima Para vocês poderem conhecer Vai também dois esmaltes Um da Preta Gil também Que é o roxo Mara Que é esse lilásinho aqui Maravilhoso Vai também esse roxo aqui bem escurão Porque eu estou apaixonada por esmalte roxo E esse aqui é da Ritz Que é o Pra Ser Feliz E ele também é cremoso O sortudo de lá também vai ganhar um batom da Ricoste Também mate Esse aqui é o Charme Eu sou louca por esse batom aqui, gente Eu tenho ele aqui em casa Vocês já viram várias vezes eu usando Quem não conhece esse batom da Ricoste Também tem um vídeo aqui No canal de resenha Então eu vou deixar linkado aqui também Para vocês poderem conhecer E esse aqui é o Charme Vocês falaram muito desse batom aqui Quando eu fiz aquele vídeo Então por isso eu também escolhi esse item E por último Vai essa base aqui da Ruby Rose Que também é a cor L4 Tá? Então de igual mesmo dos dois kits Igual e igual mesmo Só a base da Ruby Rose O restante a cor vai variar Então a pessoa que participar aqui pelo canal também Tem chance de participar e ganhar lá pelo Instagram Tá, gente? É questão de sorte É claro que a probabilidade é muito pequena Mas existe e vamos lá São quatro mil pessoas E se todo mundo participar vai ser bem legal Agora nós vamos para as regrinhas Então meninas O do Instagram vai ser sorteado no sitezinho Tudo certinho E o aqui do canal Quem vai escolher sou eu E eu vou escolher aquela pessoa que mais participou Que mais deixou comentários Que teve presente em vários vídeos Então eu vou escolher a partir realmente dos comentários Tá certo? Aquela pessoa que mais interagiu aqui no canal Então, gente São poucas regrinhas São apenas cinco regras Esse sorteio aqui O resultado vai sair no dia 18 do 9 Então você vai poder Vai sair um vídeo aqui no canal Dia 18 do 9 Falando sobre o resultado do sorteio Agora não me peça assim, gente De manhã ou de noite Eu vou tentar colocar no mesmo dia, tá? Mas vamos ver O sorteio vai ser realizado nesse dia Mas por questão de subir o vídeo e tudo mais Às vezes eu não consigo colocar ele no mesmo dia Como eu disse São apenas cinco regrinhas Eu vou deixar todas listadas aqui também No box de informações Pra não ter erro A primeira dela, gente É a principal, assim É ser inscrito no canal É claro que tem que ser inscrito no canal, né, gente? Porque a ideia é sortear uma das minhas leitoras Então sim, você tem que ser inscrito aqui no canal O segundo A segunda regrinha É deixar um comentário pra mim Você vai deixar pra mim Se você tiver Instagram Você vai colocar o seu Instagram E vai deixar um comentário Dizendo o que você acha do canal Se você gosta do canal Que tipo de vídeo você mais gosta de ver aqui no canal É um comentário bem simplesinho Só dizendo pra mim o que você realmente gosta do canal E se você tiver Instagram e for participar Deixa também linkado o seu Instagram, tá? Porque aí eu já vou saber que é você e tudo mais Fica mais fácil entrar em contato A terceira regra A terceira regra é me seguir no Instagram Então você tem que me acompanhar aqui no YouTube E me acompanhar também no Instagram Porque senão não tem como apresentear uma pessoa no Instagram Que ela não me siga, tá, gente? Então tem que me seguir no Instagram A quarta regrinha é curtir a nossa foto oficial Que vai ser essa daqui Onde vai ter essa foto aqui Já tá lá no Instagram Pra vocês curtirem a foto E nessa foto, gente Vem a quinta A quinta regrinha aqui É deixar um comentário Indicando três amigas Então você vai entrar na fotinho do sorteio Que é essa daqui que tá aparecendo pra vocês Vai marcar o coraçãozinho E vai comentar marcando três amigas Você pode marcar mais de três amigas Mas pelo menos três você tem que marcar, tá certo? Como eu disse, eu vou deixar o resultado lá no Instagram No dia também Vai sair no Instagram o resultado, tá? E a pessoa sorteada vai ter 24 horas pra me responder Então não esqueça de deixar o seu perfil do Instagram aberto Pra você poder participar E eu poder ver e mandar uma mensagem pra você Que eu vou entrar em contato A tua pessoa vai ter 24 horas Se nessas 24 horas você não me responder Eu vou entrar em contato com a segunda pessoa sorteada Então eu vou sempre deixar umas duas ou três pessoas sorteadas Tanto aqui no canal Tanto lá no Instagram Pra poder eu entrar em contato com essa pessoa Combinado? E assim, gente Tenta acompanhar Vai sair o resultado dia 18 do 9 Fica ligadinho no dia 18 Que vai sair o resultado Eu vou mandar uma mensagem pra vocês Então aparece por lá Não esquece, tá certo? É isso, meninas Eu espero muito que vocês tenham gostado dos itens Não deixem de participar Já faz logo tudo Me segue lá no Instagram Então todos os links aqui embaixo Todas as regrinhas Direto o link pra você entrar na foto do Instagram Direto o link pra você entrar também no Instagram E seguir Então dá tudo fácil aqui pra vocês Linkadinho aqui embaixo É isso Não deixem de participar Porque eu gosto muito assim Desse carinho que vocês me dão, sabe? Então é uma forma de eu retribuir isso pra vocês Eu sei que eu não vou conseguir retribuir As 4 mil pessoas aqui do canal Mas o que eu posso fazer de retribuir Pra pelo menos duas pessoas Eu quero fazer E eu tô muito feliz por isso Então muito, muito obrigada Fica ligadinho aqui no canal Porque esse resultado vai sair Vocês vão receber tudo certinho Não deixem o perfil no privado Porque senão eu não vou ter comentado em contato com vocês Por favor, gente Por favor E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de clicar no gostei Se você é novo por aqui De se inscrever Pra participar desse sorteio É isso, meninas Um beijo enorme no coração de todas vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau